Pelo carinho, eu gosto de partir assim Sobe lá, sobe lá Sobe lá pra conferir Sobe lá, sobe lá Na feira de aquari Tu encontra muita coisa Que tu não encontra aqui É muito poder na feira Querida, pode ter uma dia até Sobe lá, sobe lá Sobe lá pra conferir Sobe lá, sobe lá Na feira de aquari Tu encontra muita coisa Que tu não encontra aqui É muito poder na feira Querida, querida, pode ter uma coisa Tem sapato, sem cadar Polidade, polidade, polidade Tem uma vez, o futebol Capito, pedógio e até jacaré Tem um esforço, tem um rato Contra a machaca, chave e até o lado Tem nada que o comportou Na velhinha, caminhada, caraca Sobe lá, sobe lá Sobe lá, sobe lá Sobe lá pra conferir Sobe lá, sobe lá Na feira de aquari Tua encontra muita coisa Que tu não encontra aqui Tem uma vez que não encontra aqui Tem uma vez que não encontra aqui Com uma vez que não encontra aqui O relógio, portanto Chegando de cano, rapagem, peixão Tem um esforço, tem um esforço que não encontra aqui Tem comida fecharel, sarveta e a terra é a cor Só a coisa do caminho que eu não tenho sumo de composta E não me mudou o seu baral, baralho e papalizanela E troca, tem pitolé, tem gente madeira e também não tem Todinha um com vocês, vou com a vida pra se divertir E não me mudou, sou cara lá da rua, não me mudou Só brilhar, só brilhar Só brilhar, só brilhar, só brilhar Na feira de Acari, tu não encontra muita coisa Que tu não encontra aqui E eu mando o padrão, fui na terra, me dá bater na feira de Acari E eu mando o padrão, fui na cama, me dá bater na feira de Acari Sei que tá na fila!